Macho, bom você comer alguma coisa porque a viagem é longa, filha. Obrigada, Sia Bina. Eu não estou com fome de contar de comer nada. Você tem que se conformar, filha. Se conforma porque a vida é assim mesmo. Olha, já diz o ditado. Deus escreve certo por linhas tortas. Oh, e depois? Se esse moço estiver no seu destino, não tem nada nessa vida que vai separar vocês. Não adianta a senhora ficar falando isso agora, mãe. Só aí ela sabe o que ela está sentindo. E eu acho uma judiação que seu pai está fazendo com você. É, porque se fosse comigo, eu ia espernear. Eu ia fazer o diabo. Eu não ia redor o pé daqui, mãe, nem amarrada. Ai, Azucar, Azucar. E o seu aconselho que se dê pra mim, né, numa hora, dessa? Mãe, eu não estou dando conselho, mãe. Eu só estou falando o que eu ia fazer se fosse comigo. Olha, Bainha. Eu não vou nem lá na estação. Que é pra não chorar de pena do ser. Vai aqui, Bainha. Você não liga pra que essa destrambanhada falou, viu? Que ela anda meio destrambanhada das ideias. Agora, você não. Você é uma moça que respeita os pais que tem. Tem juízo. Ai, filha, vai lá no espelho, vai. Dá um jeitinho nessa cara linda que você tem, que daqui a pouco você vai ter que ir lá pra estação viajar, não é mesmo? Hein? E ó, pode não parecer, mas o seu pai tá fazendo tudo que é certo, filho. E você vai ver que no futuro vai ser tudo de muita bomba ser. Fale, filho, não vai. Não fica assim, meu. Por que você é tão bonita pra chorar desse jeito, velhinho? Não fica assim, filha. Não fica, filho. Não fica assim. Não corta meu coração, filho. Não fica assim. Não, não fica assim. Me diga uma coisa, Azucar. Aquilo que você disse a respeito de desmanchar o seu noivado com o Tobias... O que que tem? Você tá com medo? Medo não. Estou preocupado. Pensando em como ele vai reagir. Mas eu vou acabar com o meu noivado não é por causa do C, não. Isso é pra ficar descansado. Como não? Eu vou terminar por minha causa. É. Por que eu não teima pelo Tobias e o amor que eu tinha antes? Tá bom assim? Ô, doutor. Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada, senhora Bina. Ai, o compadre do Boanerge, onde é que tá esse homem? Não sei, eu não vi pra onde ele foi. Aí tá atrasado demais pra vir pegar a menina, ela vai perder o trem desse jeito. Seria uma benção. O que que você disse? Hã? Não disse nada. Nada. Tá. Deixa eu tirar a dente pra ver se as coisas delas não estão embora. O Tobias vai ficar maluco se ela acabar com esse noivado agora. Compadre, já estamos em cima da hora. Pelo amor de Deus, estamos em cima da hora. Tá certo, eu só vou buscar minha filha e já volto pra cá. Eu espero vocês aqui na estação. Pode deixar, já tô indo. Já tô, já tô indo lá. Qual vai ser? Olha a boneca! É, 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 máquina. O que o senhor tá fazendo, meu pai? A manhã vai dar uma porta que eu quero ter uma pronta com esse sujeito. Ah, pelo amor de Deus! Faz o que eu tô dizendo, minha, vai! Vai! Bom dia, Coronel Banhaus. E aí, meu, vamos lá. Olha a mulher, precisamos ter uma pronta. Outra hora, Coronel Sina, outra hora! Não, 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 não. Então, acho bom o coronel ouvir o que eu tenho a dizer antes de fazer o que vai fazer. E eu... O que é? Falar o que é que você quer. Bom, o coronel não acha que meu filho não serve para sua filha, né? Acho não. Eu tenho certeza. Bem, como o coronel acha isso e não faz gosto nesse namoro... E o coronel nunca queria aceitar que eles um dia se casassem, tá certo? Mais que certo. Bom, e é por isso que o coronel está mandando a sua filha embora daqui, não é isso? É, é, é por isso. Que diabos? Você está fazendo tanta pergunta, mas desembucha logo, homem. Bom, como eu também não faço gosto desse namoro do Neco com a velhinha... Por causa do sangue ruim que ela traz nas veias. Mas é bem isso. Ou você veio aqui para puxar a briga, ô, José Seno? Que puxar a briga o quê, coronel? Que isso? De jeito maneiro, eu estou de paz. Mas eu vim lhe fazer um favor. Um favor que eu não devia fazer. Mas vou fazer porque eu acho bom para mim e acho bom para você. Então fica aí, você é volteando, volteando. Me desembucha, senhor. Correto, é a karma. Se a gente tiver um entreveiro aqui, sua filha vai pegar o trem e aí, nesse caso... Mas esse calo o quê? O que é que tem se ela pegar o trem? Bom, tem que... Tem alguém esperando ela na outra extração. O que é? O que foi? É... É...